Na cidade de São Sebastião do Maranhão, no Vale do Rio Doce, a Polícia Civil realizou a reprodução simulada de um crime de feminicídio que aconteceu no dia 6 de setembro, quando a vítima de 37 anos foi morta a pauladas. O suspeito de 38, que sempre negou participação, após conversas com os policiais, decidiu confessar ser o responsável pela morte da mulher. O delegado Tales Borges gravou um vídeo. Convidamos o investigado que se encontra custodiado no sistema prisional, está preso temporariamente, para poder participar dessa diligência. Cientificamos a respeito de seus direitos constitucionais, dentre eles de construir, comunicar um advogado, de não se auto-incriminar, e mesmo assim ele decidiu participar. No local onde foi feita a reconstituição, após conversas com o investigado, ele mudou o seu ânimo e resolveu confessar o crime. Então, ele não somente participou, como colaborou com a reprodução dos eventos, demonstrando a motivação e a dinâmica dos fatos. Agora, após a confecção do relatório pelo perito, os autos serão conclusos para o delegado, para que seja emitido o relatório e enviado ao Ministério Público. Obrigado. Obrigado. Obrigado.